Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir o que está acontecendo em Fortaleza, a sexta cúpula do BRICS. Grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E hoje foi aprovada a criação de um banco de desenvolvimento para financiar obras de infraestrutura. Foi aprovado também uma espécie de fundo de reserva com 100 bilhões de dólares para socorrer países em dificuldades financeiras. Estas e outras notícias daqui a pouco às sete da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!